O que é o espaço das novidades PlayStation? Que não tiveram muito sucesso, digamos assim, era um jogo muito arcade, que claro que há sempre quem goste desse estilo de jogo. No entanto, desta vez, este FIFA Street, que aparece sem números à frente, seria este o 4, mas não é, é só um FIFA Street, é um reboot da série, que basicamente, como vocês podem ver as imagens e calcular, e já devem ter lido alguns, usa o motor do genial FIFA 12 para dar um jogo de futebol de rua. Para além disso, tem também incluídos os modos futsal, portanto, aparece o futsal, não é a primeira vez, mas volta a aparecer futsal em grande plano nos videojogos por esse mundo fora. Para além disso, tem também mais 3 modos de jogo que vos vão ocupar há algum tempo, que é o last man standing, um em que consiste fazer cuecas e... Cuecas, fazer cuecas, atenção, isto é palavreado, é gíria, portanto, fazer cuecas é passar a bola por baixo, é os panas, portanto, passar a bola por baixo das pernas do adversário ou por cima, ganhando pontos, e ainda um modo onde o objetivo é fazer pontos de estilo e ganharem, então, a partida. Para além disto, o FIFA, apesar de estar muito bom, e como vocês podem ver, em termos gráficos e de motor de jogo, é muito semelhante àquilo que podem encontrar no FIFA 12, é claro que é um jogo um pouco mais limitado, por exemplo, no que toca a modos de jogo. Temos também os modos online, os modos online podem fazer torneios com os vossos amigos, no entanto, vão passar muito tempo no modo World Tour, onde vão criar uma equipa de futebol de rua desde a raiz, portanto, onde ainda são os grandes nabos a dar toques na bola, e à medida que vão ganhando pontos e jogando em determinadas competições, vão ganhando também pontos que podem depois usar em upgrades e melhorar os vossos atributos de jogador. Têm presentes algumas seleções, a seleção portuguesa está presente, muito embora não apareça nenhuma equipa, nenhum clube português, é de lamentar ou não, é compreensível que não hajam as equipas, efetivamente, as seleções de futsal, mas sim os jogadores das equipas de futebol 11 a jogarem futebol 5, futebol 3, futebol 2. Existem diversas opções que vocês têm para personalizarem as vossas partidas, podem desde pôr 6 jogadores a jogar uns contra os outros em balizas de um passo, ou a jogarem até uma equipa a marcar 5 golos. Têm diversas modalidades diferentes neste jogo, que conta com mais de 50 truques, e todos eles são basicamente disparados usando o L2, que é um modo Street Ball Control, que é o que o FIFA resolveu chamar, que é o pressionar de uma tecla, vocês podem fazer todas as habilidades a partir daí, e depois movendo o analógico direito, o esquerdo, usando o R1 ou o L1 para fazer modificações, podem desta forma desbloquear todos estes 50 truques, que dão alguma piada, ao fim ao cabo este jogo é rico em fintas. Para além disso, há que referir que consegue efetivamente captar o ritmo mais rápido que este tipo de esporte tem, comparado com o FIFA 11, tem um passo um bocado mais lento, este consegue captar bem a velocidade e o ritmo alucinante desta modalidade. Tendo como base esta característica das fintas, nós temos um passatempo para vocês, enquanto nós estamos a ver o trailer, vou-vos explicar o passatempo muito, muito, recentemente, vocês têm que enviar para cá, para o playstation.com.circuit.gamel.com, um vídeo, procurem na net, existem inúmeros, quase infinitos vídeos de fintas que grandes jogadores, grandes talentos fizeram em jogos, em competições oficiais, mostrem-nos qual é, na vossa opinião, a melhor finta de sempre. Aquela jogada que vos marcou, aquele momento de humilhação tremendo em que os rins do adversário foram ao chão, mandem-nos para cá este vídeo e habilitem-se a ganhar uma de três cópias deste jogo que nós temos para vos oferecer. Atenção, só uma pequena ressalva, é óbvio que vão haver pessoas a enviar o mesmo vídeo, portanto, vocês não vão ter acesso às participações dos outros concorrentes. Nesse caso, será contabilizada a primeira participação que use esse vídeo, portanto, sejam os primeiros e sejam originais, vão buscar aquelas raridades que ninguém conhece. Boa! E habilitem-se a ganhar este grande jogo, que é um bom reboot da série FIFA Street. Vamos seguir em frente com um outro jogo de Electronic Arts, desta vez Mass Effect 3, o prometido é devido, cá está. Ora bem, Mass Effect 3, o que é que há para dizer sobre este jogo? Tanta coisa que eu deveria ter aqui o programa todo só para isto. Ora bem, para quem jogou aos Mass Effects anteriores, pode mais uma vez contar com a possibilidade de usarem o save do vosso Mass Effect 2 para Mass Effect 3. O que é que isto quer dizer? Se houver personagens que tenham morrido no 2, é provável que elas não vão aparecer no 3, porque morreram no jogo anterior. Tudo isso e todas as opções que fizeram, não só em termos românticos, como de cumprir missões e ganhar confiança com outras personagens, tudo isso é transposto para esta nova aventura do Captain Shepard. Para além disso, têm muitas coisas de volta, não só uma banda sonora espetacular, uns cenários que conseguem transpor-vos mesmo para aquele mundo tão aberto como é o universo, e também os modos Paragon e Renegade, portanto a vossa possibilidade de enverdarem por um caminho mais santinho ou por um caminho um pouco mais bruto. Está tudo de volta, mas há algumas diferenças. Ora, uma das principais diferenças para quem acusa Mass Effect de ser um jogo com muita história, com muita pouca ação, têm agora um modo que permite que todos os jogadores possam tirar partido deste jogo, que é chegarem às opções e mudarem no modo dificuldade para um modo narrative ou um modo action. Basicamente, num destes modos, no modo narrativo, o que é que acontece? É dado muito ênfase à história, às decisões que vocês têm que tomar, às relações com as outras personagens, e os tiroteios são umas coisas muito esporádicas, a maior parte deles acontece automaticamente. Já o inverso, o modo action faz o contrário, põe-vos constantemente a disparar tiros, ao passo que a história entra em autopilot e vocês só têm que assistir como se fosse um filme. Portanto, desta forma, os senhores da Bioware tentam agradar a gregos e a troianos. Pronto, passa a expressão. Vamos então seguir em frente com o Mass Effect Mais Diferenças. Têm agora um modo cooperativo que vos permite juntarem-se a ter mais três jogadores, um modo chamado Galaxy at War, em que vocês cumprem objetivos cooperativamente e com isto podem desbloquear novos upgrades que vos vão ajudar no modo single player. Portanto, é uma boa adição que permite tirar partido do online e que acaba também por vos ajudar a parte do single player na vossa aventura. Tudo isto e muito mais é um Mass Effect, é um jogo brutal, que vos vai ocupar durante largas dezenas de horas. Podem contar com tudo o que já trazia do anterior, como eu vos disse. Têm agora também mais algumas novidades no que toca a metralhadoras fixas. Podem usar turrets, portanto, aquelas metralhadoras fixas para destruir inimigos. E claro, temos os gráficos ligeiramente melhorados. Tudo isto e muito mais é Mass Effect. Vamos então ficar com o trailer. Eixo não, só a dizer-vos que tenho um passatempo. É verdade, tenho um passatempo para vocês. O prémio é só um, mas é absolutamente magnífico, que é uma edição de colecionador de Mass Effect 3. Portanto, comecem já a preparar-se para participar. O passatempo é até simples. Têm que nos enviar uma foto ou um texto com até... Acho que são 500 caracteres. Vão depois ver ao Facebook, no final do programa estava tudo explicadinho. Mas pronto, o objetivo é enviarem-nos uma foto ou um texto onde nos relatem, nos contem, nos descrevam qual é que é aquela decisão que vocês gostavam nunca ter de tomar. Isto porque Mass Effect é um jogo rico em decisões, que alteram o rumo da história, que alteram a forma como vocês jogam o jogo e experienciam esta experiência. Lá estou a ser retomentante outra vez. Mas sejam originais, sejam divertidos. Por que não? Eu dou alguns exemplos no Facebook. Imaginei que vocês não gostavam de alguma vez ter de escolher entre vestir sempre roupa às riscas ou aos quadrados. É uma decisão que vocês não gostavam de ter de tomar. Sejam originais, sejam divertidos. E eu lhe disse a ganhar esta grande edição de colecionador que tem montes de conteúdo. Podem também ver no Facebook, vai lá estar tudo descritinho. E participem, têm até a próxima semana para participar neste passatempo e também no do FIFA Street. Eu vou-me já despedir enquanto vos deixo com as imagens de Mass Effect 3. Estou de volta na segunda-feira com mais novidades. Até lá. Fiquem bem. Isso é isso, não é? Isso é isso, não é?